Segundo ponto, para mim, eu sempre olho, sempre, sempre, sempre olho alguns aspectos quando eu vou fazer um tratamento ou quando eu vou planejar um caso. Eu olho, primeiro, sempre a face do cliente. Então, sempre eu olho face do cliente, sempre. A face do cliente, para mim, ela é que determina a biomecânica que eu faço. Então, sempre o meu diagnóstico, ele está voltado para a face, para a biomecânica. Então, eu faço um planejamento da face olhando a biomecânica. E aí, claro, eu vou me deparar com alguns conceitos. A análise facial, ela é importantíssima para mim. Importantíssima para mim. Então, eu vejo se o paciente tem um grande ou pouco poder de crescimento de mandíbula, grande ou pouco poder de crescimento de maxila, ou qual é a relação entre as bases. Aquilo que nós, na cefalometria, chamamos de SNA e SNB, mas o que importa, na verdade, é o ANB, que é a maxila em relação à mandíbula com a base do crânio. Então, isso, sim, faz todo sentido para mim, eu olhar a face do cliente. E o que eu quero determinar? O que nós devemos determinar? A primeira coisa, quando você vai buscar uma cefalometria, gente, ou quando você vai buscar um plano de tratamento, ou quando você faz um curso, a primeira coisa é você ter parâmetros. Então, poxa, a norma americana diz isso, a norma X diz isso. Gente, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Agora, o que é importante? Você determinar se o paciente tem um crescimento maxilar predominante, mandibular predominante e a relação entre as bases. Mas isso você faz de uma maneira que a análise facial permita você fazer. Então, isso é essencial.